Se a gata tá tocando o terror... Tentou me atacar uma vez. Nunca, nunca é hora adequada pra se bater num gato. Eu preciso acalmar os dois lados, porque os humanos e o gato têm que parar um instante. E os cachorros têm medo de tudo. Buu, volte aqui! Ele tem medo de objetos inanimados, como caixas, sapatos. Ele late para as coisas até que eu esconda. Só Jackson Galaxy, Cesar Milã e Jaqueline Sato na causa. Encantadores de Pets, neste sábado, 3 da tarde, na Band. E aí